O Supremo Tribunal Federal dá cinco dias de prazo ao governo federal para prestar informações sobre a extradição do blogueiro Alan dos Santos, aliado da família Bolsonaro. Alan teve os pedidos de prisão e de início do processo de extradição decretados em outubro do ano passado. Ele deixou o Brasil em 2020, após ser alvo de dois inquéritos no Supremo Tribunal Federal, que apuram ataques a integrantes da corte, divulgação de notícias falsas e criação de uma milícia digital. Segundo a investigação da Polícia Federal, Alan é um dos organizadores do movimento de ataques à Constituição e às instituições. A conduta do blogueiro pode configurar crimes de organização criminosa, contra-honra e incitação à prática de crimes. Segundo determinação do ministro Alexandre de Moraes, o Ministério da Justiça e Segurança Pública tem cinco dias para prestar informações sobre a extradição do blogueiro.